Ai, eu cheguei no Tauá Meu sonho é conhecer a galera Vicky e os Tauálegres Ai, eu vou procurá-los, eu sei que eles estão por aqui E aí, galera de casa, tudo bem? Pra quem não esquece, eu sou o Tio Tube E eu sou o Tio Maltese Isso aí, galera, estamos hoje pra mais um vídeo do canal do Tauálegres A equipe mais animada do universo É isso aí, antes de assistir esse vídeo Se inscreva no nosso canal Tauálegres Deixe seu like, ative o sininho Isso aí, e compartilha pra todos os seus amigos E vamos começar uma aventura agora Tauálegres Vamos no Escorrega Vamos, Tio Maltese Vamos subir na minha vida Vamos, vamos lá primeiro Vai, vai, meu Vai que eu sou o mó bom nisso O que é disso? O que é disso? Vai dar certo, vai dar certo Ai, meu bumbum Ai, cansei Ai, esse hotel é muito legal Tudo bem, pessoal Mas eu acho que eu quero brincar um pouquinho em outro lugar E eu vou guardar esse meu lenço Porque eu amo ele E eu não quero que ele suje, né? Então deixa eu guardar esse meu lenço Meu lenço preferido Você não pode sujar, viu, lencinho Depois eu volto pra te buscar Nossa, que estranho Cadê a Tia Vareta? É verdade Eu tô sentindo falta da Tia Vareta Cadê a Tia Vareta? Nossa, galera, Vicky Gente, a gente precisa encontrar a Tia Vareta A gente precisa A gente precisa Cadê a Tia Vareta? Não é tudo do nada O que será que aconteceu? Ela avisou pra alguém? Não Não Gente, quem será que aconteceu? Gente, tem alguma coisa aqui atrás Uma bruxa! Galera, Vicky Ai, que bom que encontrei vocês É meu sonho brincar com vocês Quem é você? Eu sou a Croélia A bruxinha Gente, eu sei o que aconteceu Essa bruxa aqui Transformou a Tia Vareta naquela vassoura lá O quê? Numa vassoura? É Olha o lenço dela Tia Vareta Tia Vareta Tia Vareta Tia Vareta Tia Vareta Tia Vareta Cuidado, gente Cuidado Tia Vareta Calma, calma, calma Tia Vareta Tia Vareta Não, Tia Vareta Não 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 Fica triste, Tia Vareta Vamos levar você junto com a gente Vamos, gente Vamos, vamos Ei, você Eu? Foi você que fez isso com a Tia Vareta? Não, fui eu Jamais faria isso Eu nunca vi uma bruxa do bem Eu também não Eu só conheço bruxa do mal Mas eu sou do bem Você tem até uma cobra na cabeça Ah, mas não é Não faz nada Eu só quis brincar com vocês Vocês são muito legais, galera Vique Ah, deixa ela aí Deixa ela Vamos, vai, gente Deixa ela Mas eu não fiz isso Eu não fiz isso Ai, Tia Vareta A Tia Vareta adorava esse brinquedo Ela amava Vamos jogar Vamos, ela vai se divertir muito Eu vou tirar o lencinho dela pra não molhar Isso, tira Porque ela ama esse lencinho, não é? Eu cuido, eu cuido Como que foto aqui? Tia Vareta É Calma, tia vareta Calma, calma Ela da cemulada Ela está se empodindo Daqui, daqui, Tia Vareta Segura, Tia Vareta Tio Moldez, tio Moldez, tio Moldez, tio Moldez, tio Moldez, tio Moldez, tio Moldez! Salve a Tia Valenta! Ei, ei, parece que ela está um pouquinho mais pesada. Eu já sei, ela tomou água. Não falha isso, que ela não gosta. Vamos arrumar ela, que ela é muito vaidosa. Verdade, verdade. Ela gosta de se arrumar. Coloca o lencinho dela, né? Ai, que linda! Aê, valetinha! Vamos brincar com ela em outro lugar. Ai, vamos, vamos, vamos! Nossa, a Tia Valenta está ficando pesada. Tá muito! Tá passando! Precisa mesmo! Precisa! Tem que fazer, cadê minha? A Tia Valenta está pesadona. Galera, a Tia Valenta, ela ama ter nenê. Vamos ter nenê nela! Qual que vocês acham? Qual que vocês acham mais bonito? Ai, a cara dela, ela é uma rosa. Eu não quero nem, ó! Olha esse! Escolhe um, Tia Ferbi. Vamos colocar no cabelo da Tia Valenta. É, vamos! Esse aqui é muito bonito. Isso é bem bonito, não é, Tchutube? E o cabelo dela está tão sedoso hoje. É! Coloca aqui bem bonita, para a Tia Valenta ficar bem linda. Nossa, Tia Valenta. Ai, que lindo! Eu amei! Você gostou da Tia Valenta? Gostou? Gostou? Vamos, gente! Vamos juntos! Ninguém quer brincar comigo, mas eu não fiz nada. Nem deu tempo para me explicar. Ei, Tia Ferbi, o que vamos fazer? Já terminamos de fazer no Tererê! Buda! 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 Ei, Tchutube! Vamos ali! Porque agora vamos colorir! Buda! 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 Gente, é verdade! A Tia Valenta, ela ama pintura! Vamos levar ela pra você aqui, Tia Valenta! Ela quer muito! Vamos! A Tia Valenta ama pintar! Vamos escolher um lugar pra ela! Ai, eu acho que... Tia Valenta! Tia Valenta! Galera Vicky! Tia Valenta! Tia Valenta! Eu, né? Sou eu! Meu lencinho vocês trouxeram! Obrigada! Calma! Calma! Não tô entendendo nada! Ai, você tá me dando um tererê de prejuízo! Um presente! Eu amo o tererê! Obrigada! Tia Valenta! Tia Valenta! Tia Valenta! Onde vocês estavam todo esse tempo? Pintando! Eu amo pintar! Tia Valenta! A gente achou que uma bruxa que veio aqui do Tauá te transformou nessa vassoura! E a gente acusou ela, Tia Valenta! Ai, meu Deus! E agora? Que injustiça! Pera! Vocês acusaram sem saber uma pessoa de ter transformado eu em uma vassoura? Sim! Sabe o que aconteceu, Tia Valenta? A gente tava brincando no parquinho e você também estava lá! Mas do nada surgiu uma bruxa e apareceu sua vassoura e aconteceu um lenço em cima! Tudo indicava que era você! Gente, mas isso é muito feio! Vocês não podem acusar alguém sem ter certeza se foi a pessoa mesmo que fez! Vocês não podem fazer isso! A gente sabe que a gente errou, né Tiu Tiu? Todos erramos, né galera? Galera, Vi, que eu tô muito chateada com vocês! Vocês não podem fazer isso! Agora vocês vão ter que ir lá e se desculpar com a bruxinha! E chamar ela pra poder brincar com a gente! Boa ideia! Vamos procurar ela! Boa ideia! Vamos! Vamos galera! Será que a bruxinha vai desculpar a galera Vi? Ai meu Deus! Que confusão! Vamos ver! Vai! Verde o barco por mim! Também vamos lá! Aaaaaah! Cole! Oh! Oh! Bruxinha! Tudo bem? Prazer! Eu sou a Tia Vareta! Oi Tia Vareta! Tudo bem? Tudo bem! Sabe o que é, Bruchinha? Os meus amigos da galera Vicky fizeram uma confusão, mas eles estão arrependidos. Eles acharam que você tinha transformado eu em uma vassoura. Olha isso. Eu acredito nisso, porque eu fiquei muito chateada. Eu sei que você ficou chateada e eu já dei uma bronca neles. Eu falei que não pode acusar ninguém sem saber se é verdade ou não. Então a gente veio aqui agora para poder se desculpar com você. Eu vou poder brincar com vocês, se for. Claro! Vamos pedir desculpa então, pessoal? Desculpa! Um, dois, três. Desculpa! A gente nunca mais vai acusar as pessoas sem saber se é verdade ou não. A gente promete. E agora você quer brincar com a gente? Eu quero! Eu vou brincar! Eu vou brincar! Com galera Vicky! E se você que está aí em casa gostou desse vídeo, não esquece, pessoal. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, divulga para todos os amigos. E não esquece, hein? Não pode acusar as pessoas sem saber o que a pessoa fez ou não, né, Tchutube? É verdade, Tchavareta. Isso mesmo, Tchavareta. Não pode acusar as pessoas. Tchavareta! Tchavareta! Beijo, pessoal! É verdade! Tchavareta! Tchavareta! Tchavareta!